Vambora. Ih, alguém que tô lá? Oxi! Tô mais de mal, porra. Aiii. Como que ativa o slow mode no chat da Twitch mesmo? É, barra slow mode, né? Modo devagar aqui. Modo devagar, né? Cara, o jogo tá muito baixo, mas muito baixo mesmo. Mas muito baixo mesmo. Mas muito barro mesmo. Mas muito barro mesmo. Marra muito barro mesmo. Onde é? É na cozinha? É lá em cima. É em cima, é em cima, é em cima. Ah, é forçado sim. Tá melhor agora? Agora tá show! Aquela jornal não existe mais, Pati! Não mesmo? Aí sim. Porta quebrada lá, vão marotar, querido. Fica ligeiro. Oxi! É nada. É nada tio, tá doido? Caraca, já joguei contigo, moleque, GTA. Eita porra! Eita porra! Ah, meu Deus! Poxa, eu vou abrir o action, velho. Vou abrir o action. Ih! Vou abrir o action! Caralho! Ele vai jogar 12 frames? E a culpa é minha ainda. E o medo da marotada aqui? Caralho, o Blackbird aqui não mata nem a janela. Não mata nem o barricado, o Blackbird. Ah, tá foda. Tô com medo de passar aqui, velho. MD, MD não. Pior, né? PD. Pior de 10. Ah, mano. Caralho, essa câmera! Eu não sei onde fica essa câmera desse mapa, mano. Eu nunca vou saber. Eu não consegui sair do respawn ainda. Tem um cara marcando na janela. Certeza que eu avançar e vai... É, eu também não. Driz, eu também não tô chegando nem perto. Puta que pariu. Quase levei bala, mano. Eu vou por dentro, mano. Não dá pra ir por fora, não. Um minuto e meio eu não saí do respawn ainda, mano. Cuidado, o... Bati. O... Fede. Fale também tá por dentro. Porra, velho. Tem dois tiros no mo... E aí, saí do respawn pra te ver. Ae! Caralho. Arrombado. Eu só escutei o... Peeeeeem. Deixa eu ver você. Não consegui. Não consegui ainda abrir a espada. Caralho, mano. O Glazer ainda tá forte, mano. Eu não entendi. É, no peixe nos lá tava aqui um nerf aí. Ah, se você deram a nerf aí, ele não... Não funcionou. Tá, deixa, deixa. Ó, o maluco entrou, o maluco entrou. Tem um lá no fundo atirando nele, na direita. Dá pra entrar. Tá aí, Drizze. Tá aí, Drizze. Tá aí mesmo, Drizze. Ai! Ah... Eu tava travado no arame, né? Demorou muito, velho. Ah, caralho. A gente ficou muito preso, mano. Eu não conseguia me movimentar, velho. Caralho. Eu tava pro Dagger e não foi pra esquerda. Facilei. Eu tava esquerdão e não ia pra esquerda, eu tinha ficado melhor na porta. Ai, ai. Onde, mano? Não tô encaixando. É, servidor, né? Melhor. Eu não tô encaixando. E aí, ganhou outra corridinha lá? Porque aqui tá difícil. Ganhei. Pô, jogou contra os gravatars? Se entra aí, quer que eu entre aí? Mas você jogou contra os gravatars ou não jogou contra os gravatars? É, jogou contra os gravatars só. Aí fica, ah, tô jogando contra o Patife aqui. Mas aí é o porra do robozinho lá que não faz nada. É, o robozinho que lê como você joga. Ah, tá bom. Filha, se essa tecnologia fosse verdade, eu ia ter comprado um robô desse pra substituir aqui no canal. Você vai lá e coloca o robozinho no Easy? O que adianta? Ah, no Easy é o jogo mais difícil. Ele lê como o seu Patife tá jogando... De olho fechado. De olho fechado. É quase que não, não, João. Vocês são invejosos. Ovejasos, são... Jealous. Foi melhor, já foi mesmo. Muito acostumado. Cara, é sério que eu levei um... É sério? É sério? Tem que voltar de algum lugar. Ô, Doc, me cura aí. Tem que voltar de algum lugar. Ah, e você, Adrian? Me cura aí, velho. Isso é? Cura. O cara foi dar um tiro no drone, ele deu um tiro na minha cara. Qual é que é, nego? Não, pode pin, não pode pin. Não. Eu tava abrindo as paradas aqui, ó. Não vou marutar. Não, não vou marutar. Eu tô abrindo as paradas aqui. Ah, tá. Achei que você ia marutar. Não, nego. Fica calmo, Duri. Tem choque. Muito nervosinho. Não, achei que você ia meter a boca ali, mano. Aí eu mesmo ia te dar um tiro. Ai, eu tenho que colocar essa porra aqui. Device activated. Device activated. Ah, beleza. Não, eu vou jogar com a menos, mano. Caralho. Eu acho que é o mesmo cara. Tátia foi aqui, ó. Tátia foi aqui, ó. Deleza. Vou morrer. Energia em jama. Tem um glass no outro prédio, lá. Smocou ele mesmo. É, daqui ela teve pra ativar. Não na cara da janela, tem um tete. Tem um glass smokado lá. Aqui, 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 ó. Caralho, fodeu muito, velho. Caralho, cara, já... Eu não me vi, não me viu. Ah, da onde, velho? Ah, já entrou. Ah, a gente entrou. Ah! Caralho, velho. Puta, ela te matou antes de matar ainda. Ah. Tava todo mundo vivo. Tinha um ser humano ali na boca. Não tinha um ser humano? Tá na onde? Tá na onde? Não, não é no corredor, mano. A gente entrou pelo corredor e comeu todo mundo. Tava os três idiotas na caderno do objetivo. Só eu sendo fora do objetivo. Meu Deus, meu Deus, tá acontecendo! Caralho, mano, eu tenho cara me chamando de gay na live. E isso é uma coisa que você não é, né, Putty? Ou talvez seja. É. A única coisa que você não é é gay. Olha a esterinha, tentando arrumar um consolo pra aquele dia que eu acordei encoxando ele lá, com o meu pau dentro dele. Pare por que só. Por que? Você não lembra? Vai vir com aquele papinho de bebida! Aquele papo, viu que você estava louco? Ok. Aquele papo, viu que você estava louco? E aí, entra aí pra te carregar, filho. Aí tem que ouvir essas besteiras ainda, né, foda? Aí, meu filho. Não, mas eu não entendi, velho. Quando eu jogo solo, o jogo fica tão easy. Aí quando a gente joga em equipe, eu não entendo, brother. Não, mas mano, é um cara lá na equipe que está jogando solo, velho. Vambora. Não, mas eu não entendo, velho. Não, mas eu não entendo, velho. Ô, Glesper, tem eles aqui desse prédio, mano? Fica aí, dá aquela entida de saco. Tá mirando na ponte aqui, velho. Patife, Patife, Patife. Eu vou marcar se é varé... Ah, ele baixou. O Yeager está lá nos computadores, velho. É, eu estou vendo. Ah, passou, passou. Ele correu. Nossa, caralho. Ele correu pra liga? Caralho, matei. Matei o maluco. Patife, correu pra liga ou pra fora? Porra, já não precisa dar uma língua. Eu nem sei o que você estava falando. Correu pra liga ou pra fora? É, pra liga do bagulho ou correu pra fora da sala que ele estava. Ah, pra ligação. Pra liga, ah. Lembra de cinta liga e já se transforma. Exatamente isso. Ele disse, bom, você já matou, então floresce. Alguém falou cintaralha? Opa. Falou qual coisa pornográfica, ele chegou... Chegou o pornoguém. Sem me respeitar. Caralho, não, 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 não. Vai lá pra Tex, vai lá pra Tex. Mano, eu mal matei. Ninguém, ninguém, ninguém. Vamo lá. Matei o melhor de lá, filho. É, vamos lá. Pô, ele tem, mano, na moral, exatamente na hora que ele tentou me marotar eu pulei e dei um hipfire na cabeça dele. Foi uma cagada. Mas do tamanho, meu Deus, não consigo descrever. Bandido. É refém essa porta aqui? Como é que é? É proteger a área. Tem um Jager, então. Não sei, garoto. Não sei, garoto. Eu sou o 1. Sim, eu sou o 1. Sim, eu sou o 1. Sim, eu sou o 1. Barricade a sala. Nós precisamos proteger o contêiner biohazard. O seu canal foi editado. Por que esse canal tá vermelho? Eu boto vermelho, porque o negro fica meio assim... Ah, não adiantou muito, Pedro. Eu sou o cavalo. Agora eu sou o 8, né, eu sou o 8. Ok, vamos lá. Eu sou o 8. 5 segundos menos. Não, a principio não, se não abre caminho pros cara Ih caralho, o maluco fechou tudo aqui, não pode fechar a ligação assim Vou ficar na escada, tem muita gente aqui, ninguém olha no corredor A gente vai tentar rushar de novo Tem em cima, tem em cima Acho que ela não rushou por baixo não, acho que na outra ela entrou por aqui Olha, eles estouraram a janela aqui Tá Ficou ao corredor Thatcher, vai terminar o mesmo lugar lá Ai, me dronou Ai, me dronou É a termite top, é de fim Tá, pera ai Eu to fodido aqui Vai dar merda Matei a Ashe, matei a Ashe, matei a Ashe É o... coisa Matei o termite Me cercou, me cercou, Drizzy Não deu, não deu Ele tava ai Matei a Ashe e o termite, Drizzy Tinha mais um ai na portinha Boa, boa Beleza Nossa mano, se eu tivesse mais 10 balas eu tinha matado essa arrombada Tá no computador aqui, ó Tá no computador aqui, ó Tá no computador aqui O Gui ta olhando lá Ô Drizzy, tenta ficar dentro do objetivo, tenta ser o ultimo a morrer Se terminar o final, você domina Se terminar o final, você domina Boa, problema Pode, pode, pode Pode ser pela janela, mano Confia no seu local do PC não Olha a câmera do corredor, Patifin Tô olhando, tô olhando Eu tenho visão da escada de baixo ai, cuidado Tem um drone deles na escada Boa AAAAAAA Caralho Assim que eu tenho que jogar, porra Boa, Patifin Todo mundo tem que jogar, Patifin Todo mundo tem que jogar assim, Patifin Fala no cu É assim que se joga, Patifin Pega no meu pau, chupa minhas bolas Matei dois rounds esse Thiago Ele deve tá putíssimo Deve tá bolado Ele tá falando Puta, achei meu arqui-inimigo na internet Não, ele deve tá falando Tô morrendo pra esse idiota ai Não mata ninguém Eu não mato ninguém do Thiago Mato só o filho da puta que tá carregando Ele tá batendo Tô morrendo pro pior do time dele Tô morrendo pro Patifin Aquele casual Chocando o Thiago É, eu tô morrendo aqui Caralho 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 Tem tantos outros que mereciam me matar no lugar dele Mas só ele tá me matando O Rainbow Six funciona em PC fraco Era comprar mas não sei onde Você vai pegar Mano, é só procurar os specs do Rainbow Six ai É... É isso mesmo, meu querido É... Very easy Procura ai Tem... Tem um site até que Acho que chama o Can I Run It E... Mas é quando você já tem o PC É então, não Mas aí ele vai falar... Você joga o seu PC lá e ele vai tipo falar as peças que você precisa Dependendo da loja que você for, tá ligado? Ah, vou lá na Rockets, compraram meu PC Os PCs já vão estar lá expostos Aí você testa o Can I Run It Não, mas não é lá Ou pergunta... Ah, pior que eu nunca vi um PC da Rockets que não rodava todos os jogos da atualidade em alta definição Paga nós, Rockets! Eu vou ter... Mano, eu gostando da Rockets eu vou ter dois PC da Rockets Caralho, que inveja a gente Vou levar um só, puta Um só não dá Tem que ter dois Eu gosto muito da Rockets, mas o... 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 Eu ainda amo ele Essa janela aqui, ó É verdade Agora... Só não pode andar de boa porque ainda tem a outra, né? Não, eu quero... É... Tá barco, né? Puta, eu vacilei, velho Eu devia ter spawnado o outro lado Pega aí Cuida com a garagem, hein? 100% que vai ter na garagem Eu vou até dronar a garagem aqui Drone, 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 vai, vai, vai Drone eu vou esperar Não, tem ninguém não Nem quebraram a porta ainda Vambora E as janelas, Lizzy? Tem que ter visão? Será que eu tô com o drone lá? Ih, tem janela quebrada ali, ó Oh, tem cara, mas eu tô na janela Filha da moto Tá na luta, caralho Oxi, o cara... Foi da janela, foi da janela, foi da janela Eu vi, eu vi a bala dele Eu vi o traço Esse filho da puta desse Benji, né? Esse Thiago, mano Isso não ficou arrombado, velho As dali, ó Do primeiro andar Do primeiro andar Ai, 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 ai Caralho Se eu não me fudir agora Se tá por um milagre, mano Se fudeu, mano Tô muito aberto Só não se fudeu Eu como uma deusa Se fudeu, mano Eu tô muito preso aqui Boa Me salvou Ai, o Thiago tá lá na janela O Thiago tá na janela Eu errei, eu errei a bala dele Ai, ai, ai Tô tomando zois lá, né? Ele tá ali, ó O Thiago O Thiago tá doente daí, hein, mano Ah, eu vi Depois eu tenho que mandar mensagem pra ele Eu tô empolgadão, mano Beleza, não tinha como ver ele, mano Que maluco filha da puta, velho Esse cara é arrombado, mano Ele tá lá ainda, né? Esse Thiago tá jogando sozinho, mano Esse Thiago tá jogando sozinho, mano Esse Thiago tá jogando sozinho Ah, otário! OTÁRIO! Ah, morro pro idiota, velho Caralho Não, esse Thiago é insuportável, mano Ele é insuportável, velho Que filho de uma puta Mano, não tinha como eu ver esse Thiago lá em cima, velho Não mexeu pixel nenhum na minha tela Eu vi, eu vi Não, não mexeu nenhum Ele tava num cantinho ali Mano, eu prefiro lá nos barcos do que na cozinha Vamo barco Vamo barco Vamo barco Vamo barco Tava de uma mirinha Foda que miram também Esse cara fora de Twitch Olha aí Puta, mano Que cara arrombado, velho Destrui o nosso time, mano Puta, que ódio Eu fiquei igual um bot parado Mano, eu não sei o que tá acontecendo, velho Parece que eu comecei a jogar Rainbow Six ontem, mano Eu não fazia nem quando eu comecei a jogar o jogo pra não fazer essas porras Eu fiquei deitado, parado igual um Mongo ali esperando a bala na minha boca É pegar ritmo, mano Tem que tomar umas 10 partidas pra entrar no ritmo frenético do jogo Ficar se movimentando mais Não, não, não Não, não Naquela época que eu jogava bem o Rainbow Eu ficava jogando Rainbow o dia todo Até que eu não tava gravando, mano Agora eu tenho jogado no Rainbow só pra gravar e fazer live Eu tava jogando essa porra de inteiro Fala um idiota Reloadando Evite set Ó, os carros falando que eles viram Eu que não vi mesmo Tô mais cego que o Bat Aí tá jogando fora do Meta também Tem uma mira aqui, é foda 5 segundos em cima Opto para o seu local Com o contínuo de um contínuo Meti 3 Jaeger no objetivo aqui Porque quando você vai ter Fuse jogando bombinha na gente Foda, ninguém fechou em cima, sério? Não Mano, não fechar ali, você tem ou não pode ir? Eu tenho, vou lá Nesse mapa é dois ou um? Eu nunca lembro É um aí e um na sala da frente Tá Onde é que é o outro? Ah tá, a gente tem Na salinha, né? Ah não Não sei onde é que é o outro, mano É aqui onde eu tô Dá cover aí Dá cover aí Ai, tem rapel naquela janela que você quebrou, hein Tem cara em cima de mim aqui Não tem nada, não tem a ver Tem cara em cima de mim aqui Não tem nada, não tem a ver Tá ali no corredor, mano Ai, drone, caralho Caiu, caiu Caiu, deu só pão Caiu? Em qual? Não sei, mas eu vi Ele caiu na janela Ele tá aqui na porta Caiu, caiu Vai entrar pela porta aqui Matete, matete Vai entrar aqui Da onde? Da onde? Vem da onde? Mano, eu tô muito lento Pra mim vocês estavam na porra do... Tá no armário, mano Eu vi o passo do armário, pra mim vocês estavam lá, velho Eu tô com o reflexo de uma meba Tá no banheiro Tá no banheiro Tá no objetivo Não saí de não seguir lá Puta que pariu, eu ia tentar pular Já era Ai, caralho Não, mas vamos jogando, mano Vamos, vamos Tamo pegando o ritmo Caralho, eu já tô voltando Já Ai Ai, caralho Caralho Você quer se adar, velho? Um maluco Um maluco Não, mentira, o Nuke também jogou É Semininho